Na América Latina, 80% da população vive nos centros urbanos. O crescimento acelerado das cidades traz grandes desafios. A tuberculose é uma doença infecciosa que se transmite com mais facilidade neste ambiente. As pessoas em idade produtiva são as mais afetadas pela tuberculose. Além disso, alguns grupos são mais suscetíveis para contrair a doença. O controle da tuberculose é difícil, porque o tratamento tem duração de pelo menos seis meses. Muitas pessoas interrompem o tratamento antes do tempo determinado e com isso sofrem recidivas. Existem outras barreiras para o controle da tuberculose. A boa notícia é que foi implementada a Iniciativa de Controle da Tuberculose nas grandes cidades. Um compromisso dos governos, coordenado pelas autoridades de saúde, para combater a doença por meio de uma abordagem multissetorial. Com essa iniciativa, busca-se identificar casos de tuberculose e pessoas em risco e adaptar os cuidados da saúde conforme as suas necessidades. Os pacientes de TB recebem uma atenção integral, que inclui a melhoria dos hábitos alimentares, o acompanhamento ao tratamento e apoio psicológico. Busca-se que os pacientes sejam integrados em programas de proteção social e promovem a participação da comunidade e da sociedade para o controle da tuberculose. A Iniciativa de Controle da Tuberculose em Grandes Cidades está em prática em várias partes da América Latina. O objetivo é expandir essa iniciativa para outras cidades. A Iniciativa de Controle da Tuberculose em Grandes Cidades.